Tribunal de Contas do Estado proíbe a inversão da Avenida 7 de Setembro, até que a Secretaria Municipal de Trânsito cumpra com algumas medidas que faz parte do Programa de Mobilidade Urbana da Capital. Nós respondemos ao Tribunal os questionamentos que ele fez com relação ao plano diretor, com relação às audiências, enfim, a todo questionamento que foi realizado pelo Ministério Público de Contas e estaremos protocolando essas informações ainda hoje, que é o nosso prazo, e vamos aguardar o Tribunal se manifestar com relação a isso. Um dos questionamentos foi quanto o valor a ser investido na mudança, mas o secretário municipal da Centran, Carlos Gutenberg, garante que não se trata de 90 milhões, como foi divulgado, e que não irá causar prejuízos e nem transtorno à população. O custo de 90 milhões que foi informado lá atrás era de todo o projeto de mobilidade, com a construção de mais de uma centena de quilômetros de calçada, de construção de ciclovias, de construção de acesso aos ribeirinhos, tinha projeto para construção, enfim, de toda essa gama de melhoria para acessibilidade em todo o município. O programa de mobilidade urbana de Porto Velho envolve a mudança de sentido de várias ruas e avenidas, mas por enquanto está suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. Caso não seja cumprida a decisão, a Prefeitura pagará multa de 500 reais por dia.